Música Conselho Hectoriano, ativação da linha de Miguel. Canalizado por Elza Forros. Estamos numa abertura muito física. Abriu-se o que chamam linha de Miguel, um meridiano cristalino que vai da Noruega até os Açores, passando por Glastonbury, em azul na imagem. A linha cristalina sustenta o raio esmeralda dourado e nos conecta com a ressonância do chakra base e o chakra do coração. Foi tão intenso, dia 3 e 4, que muitos de nós nem podíamos estar de pé. Sua maior abertura acontecerá no próximo dia 7 de abril, falam-me como de um evento solar, que nos unifica ainda mais interiormente. Está cancelando linhas de tempo, curando o divino masculino, especialmente nas mulheres. Acontece o grande equilíbrio de ambos no interior do corpo físico, e isso leva-nos a caminhar por uma passarela de incerteza, porque as coisas se desfazem no caminho e outras se formam. E enquanto a nova ressonância renasce em Gaia, nós caminhamos por corredores com ânticos, que se alteram como as vias de uma ferrovia, a cada passo. Os irmãos arturianos falam-me da necessidade desta desintegração de realidades individuais, para que se dissipem as coletivas e assim as pulsantes antigas do caos possam subir à superfície. Neste momento, trata-se de manter a vibração interna e a certeza de que o que precisar estará no seu momento, mesmo que não saibamos como, nem quando. Lembre-se que o mais intenso já passou, que tudo é, o mundo escolheu, e que agora é o momento de escolher as situações diárias, as risadas e a diversão. Quando o chakra do coração vibra em alegria, aparece o novo. Identificarmos o que queremos, e fazermos o que sentimos, abandonarmos a ideia de conseguir alguma coisa, ou que algo deve mudar fora para podermos dar um passo. É tempo de receber, porque a energia do divino feminino, tanto em homens como em mulheres, já o fez parte do trabalho, ordenando emoções, mesmo que continuemos a fazê-lo, e por isso estamos tão exaustos, a energia do divino feminino convida-nos a dar a passagem ao vazio, ao éter, e saber que a ação dará frutos depois. Agora, mais do que nunca na quinta dimensão, a energia não pode procurar salvadores e não podem salvar os outros. É uma energia de autorresponsabilidade sobre o seu físico e o seu dia-a-dia que tenderá a equilibrar-se e compensar-se a cada passo, através da autêntica verdade. A energia de quinta dimensão leva-nos a reorganizar as perdas de energia, conflitos pendentes, bloqueios, e tudo aquilo que nos faz intoxicados ou estressados, para que no equilíbrio o ser de luz conceba permanecer no interior do corpo físico. Por isso, parece que nestes dias se estreita a passagem, e não podemos mais com o que ainda está pendente, abre-se uma dupla jornada, para fora e para dentro, até que um assunto ganhe equilíbrio. É uma necessidade visceral, de estar para dentro, ao sentir a conexão com si mesmo, cada vez é preciso mais, gerando inclusive frustração, pela separação dos tempos de introspecção com si mesmo. É tempo de extrema paciência e compreensão, pois se entra na realidade da quinta d. Para a realidade de si mesmo, não se pode entrar de outra realidade dimensional, mas a partir da realidade física de cada um à sua passagem quântica. Por isso, é de grande importância que o equilíbrio pessoal se transforme em amor, é como estar em um constante estado de amor a todos os seres e a vida, desde a compreensão da realidade e para o que acontece. A sensação de caminhar para o desconhecido, faz parte da evolução humana para que o mental não funcione a partir das experiências do passado. Pois estamos no ponto crucial do renascimento físico e de consciência, e é agora, por isso tudo se acelera para que o eu não tenha referências, nem prazos, e vá buscá-lo. Este renascimento é para todo ser vivo na Terra entrar em um estado de consciência de amor e respeito a si mesmo, e aos seus irmãos, seja qual for a sua atitude, todos vocês são chamados a este renascer. Estão na maior batalha contra as suas próprias ilusões, criadas por vocês mesmos, por suas personalidades ou pensamentos dominantes, mas quanto maior é a dedicação pela dissolução desta batalha interna, maior é a abertura e a independência ao seu ambiente. Todos os seus irmãos arrectorianos os apoiam neste renascer, mas precisamos comunicar-nos com vocês, no que seria um estado mental meditativo. De um a um, tomem um tempo em silêncio para meditar ou respirar, e aí estaremos ajustando seus corpos físicos e de nos nesta transformação, enquanto a fazem, caiam no sono por ordem do seu ser, para que possamos trabalhar, como está pactuado. Agradecemos, amado ser de luz. O Conselho Arrectoriano Nota, num trecho canalizado através de Maitreya, Elsa diz que nossa dificuldade de pensar nestes dias foi por uma enorme onda de luz que entrou, e que nas próximas horas nossas glândulas no cérebro serão restauradas para equilibrar as emoções antigas arquivadas, e por isso a pressão no crânio será intensa, também refletido na cervical, trapézio, ombros, as filas, intestinos e tornozelos, porque a energia estará sendo ancorada nos chakras 1 e 2 base umbilical.